Mota o carro e a moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui e por ali Porque os cria vivem assim, o carro já vivem assim, os moleque vivem assim De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, comendo buceta Carreamento na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui e por ali Porque os cria vivem assim, o carro já vivem assim, os moleque vivem assim De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, comendo buceta Caralho, filha, que é isso? Quando o DJ cabelinho toca, puta que pariu, da viagem A buceta dela te parece até o outro zinho que não me mostrou a fila Caralho, filha, 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 filha Ponto na cara, comendo buceta, ichota, na chota, na chota, na chota, na chля Cadê o nome da cara, comendo buceta, na chota, na chota, na chota, na chota Onde você pula, mulher, ele vai fazer meu homem Errou santo e rebolaram os jameis do seu nome Errou santo e rebolaram os jameis do seu nome Outro em Candelaray, os melhores lançamentos é aqui, na mesura do Youtube É o Bala Porra Caralho, que é isso? Quando o DJ cabelo no Utoca, puta que pariu, Danzé A buceta delas parece que até um molequezinho pulando no pilha pulo A lá e pra cá, tá ligado? Mas fica de verdade Puxão 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 Chupa Juliana, da Juliana Chupa Juliana, da Juliana Que tensão é só que eu vou rodar Com o doce do baile até que se separar Que tensão é só que eu vou rodar Com o doce do baile até que se separar O marujudo do YouTube, caralho, a cara do trigo Que tensão é só que eu vou rodar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Com o doce do baile até que se separar Já estamos pelados, não gosto de camisinha, você vai se sentar Não temos escolha, não há criança a pensar Já estamos pelados, não gosto de camisinha, você vai se sentar É o barulho do YouTube, tá na arte do YouTube, o moleque é baixa preta, hein? Caralho, filha, que foi isso? Quando o DJ cabelinho toca, a vida que pariu, tá ligado? A buceta delas parece que até um molequezinho pulando no teu, a cura, tá lá e pra cá, tá ligado? A vida fica desordada, cura Vai novinha se envolvendo, vai sentando, vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai ficando, vai sarrando, não para Vai novinha se envolvendo, vai sentando, vai descendo, vai ficando Vai sarrando, não para Se bebe, cair o outro, ela fica tarado, se empuma uma goeta-fala, ela fica Quem faz escudo, ela fica Quem faz escudo, ela fica Quem faz escudo, ela fica E aí, que foi de escudo, ela fica E aí, que foi de escudo, ela fica Quem faz escudo na pica Quem faz escudo na pica Novinho, eu estou doidinha pra fuder com você Na sala no quarto, tô tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você Embaixo dos lençóis Novinho, eu estou doidinha pra fuder com você Na sala no quarto, tô tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você Embaixo dos lençóis Embaixo dos lençóis Embaixo dos lençóis Vem, vem, vem 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 Vem Vem, vem Caralho, viado, o que é isso? Quando o DJ cabelinho toca, puta que pariu, né? A busceta dela te parece que até o outro lequezinho que não me gostou, é tudo I like that crap amigado, mas nunca deu nada Mania, 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 mania Mário Júlio do Youtube é o foco da espiranha, pô! Calando a boca da concorrência!